Bem pessoal, falar aqui, eu fiz um vídeo antigo falando sobre rinite, né, sobre essas secreções do nariz e gerou muitas perguntas nos comentários justamente disso, né, qual seria a causa, ah, o médico disse que é poeira, o que é isso, né, e eu vou dizer pra vocês, causas curiosas que acabam no dia a dia, o otorrino orienta, né, a gente apesar de ser neurocirurgião, né, e nossa prática, esse tumor cerebral, tudo isso, né, vira e mexe o paciente chega com dor de cabeça, né, dor de cabeça de outras etiologias, né, e fica acreditando que é uma dor de cabeça relacionada a enxaqueca ou algum outro problema de saúde e muitas vezes não é, né. O que é que você tem que ter noção pra você entender direitinho do que seria a rinite, né, e por que existem causas tão simples de tratar e às vezes outras mais complexas, né. Nada mais é do que substâncias, né, na maioria das vezes, né, poeira, ácaro, né, uma série de coisas, né, até pessoas se perfumem, né, coisas que irritam a sua parte aqui nasal, a mucosa nasal, e ela começa a aumentar e produzir secreções, e essas secreções acabam formando o muco, né, e a gente sabe tudo o que desencadeia com a rinite. Normalmente o que você vai sentir, o que vai te incomodar é justamente isso, o nariz corizando, espirrando, coçando, muitas vezes quando você deita essa secreção vai pra trás, então você tosse, então normalmente a pessoa que tem rinite, ela tem um problema diário e constante com essa parte respiratória, com o nariz dela, o tempo todo tá corizando, tá secreçando, tá coçando, né, então pra você ter ideia dos pacientes que tem rinite, até o nariz dele o formato é diferente, é marcado tudo, porque ele fica o tempo todo com essa via nasal dele incomodada, não consegue respirar muitas vezes pelo nariz direito, respira pela boca. Primeira coisa que você tem que entender é que muitas vezes o paciente é possível ele ter rinite e ter alterações anatômicas, né, desvio de septa às vezes é uma coisa muito comum, e muitas vezes só do otorrino abordar isso e resolver essa parte do videocéptico, o paciente vai melhorar muito essa parte respiratória dele. Então tô dando exemplo pra vocês, outras causas anatômicas que às vezes tratadas podem melhorar muito, essa parte da rinite, essa parte da parte respiratória, você tá se incomodando muito, né. Segunda coisa das mais relevantes, ver onde, como você dorme, local que você tá, que a gente passa muito tempo deitado, né, e muitas vezes tem pacientes que tem quartos, né, com poeira, com ácaro, tapete, né, cortina, né, são uma série de coisas que acumulam poeira, acumulam secreção e que muitas vezes, né, desculpa, acumula ácaro, acumula uma série de coisas, né, não secreção, secreção que acumula no seu nariz e que essas coisas acabam levando a você ter rinite. Então, a higiene, higiene que eu digo não é limpeza, só se tá sequinho ou não, a higiene específica pra uma pessoa que é alérgica, que tem alergia. Lembrando disso, outra coisa muito importante às vezes é que não tem jeito, ah, você tomou conta, você viu seu quarto, você viu sua casa, não tem tanto foco de poeira, mesmo assim você tá. Vão ter medidas, né, de limpeza do nariz, que o autorrino vai te orientar direitinho, lavar o nariz, várias vezes por dia, pra essas secreções que estão ali às vezes irritando sair, ah, Júlio, aí minha casa, no meu trabalho, ah, não, passou alguém com perfume muito forte e me irritou, ah, não, foi uma roupa que alguém me abraçou e o perfume tava forte, ah, não, foi um pólen, alguma coisa que veio, tava na rua, então essa lavagem nasal vai prevenir com essas substâncias que irritam o nariz e se acumulam naquela região. Outro fator muito importante, além disso, é que muitas vezes o autorrino vai passar alguns remédios, anti-alérgicos, né, remédios que muitas vezes vão melhorar a sua parte, a irritação do seu nariz, muitas vezes baseado em corticóides. Então você percebe que são uma série de coisinhas, algumas bobas, né, que são coisa do quarto, né, ver travesseiro, ver colchão, ver se não tem vazamento, ver se não tem mofo, não tem nada disso, né, ver cortina, ver tapete, tudo isso, e outros relacionados à parte anatômica, ver desvio de sepsis, tem alguma coisa no nariz, está predispondo a isso, e além disso, essa outra parte, muitas vezes, é a parte medicamentosa, tá bom? Espero que tenha de dar um abraço.